Sucesso, um simples sucesso Mentira, se for verdade, esclareça, por favor Daí a pouco eu mesmo vi um buscão E os dois juntos se desmanchando de amor Sucesso Busca um preto, você é feito de aço Fez o meu peito em pedaços Também aprende a nadar Busca um preto, com o seu rosto maldito O meu castelo tão bonito Você fez-me escororar Sucesso, um simples sucesso Me disseram que ela foi vista com o outro Num buscão preto, pela cidade a rodar É investida igual a dama da noite Cheirando alto e voando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça, por favor Daí a pouco eu mesmo vi um buscão E os dois juntos se desmanchando de amor Busca um preto, você é feito de aço Fez o meu peito em pedaços Também aprende a nadar Busca um preto, com o seu rosto maldito Do meu castelo tão bonito Você fez-me escororar Busca um preto, você é feito de aço Fez o meu peito em pedaços E os dois juntos se desmanchando de amor Você fica por dentro do forró Da música sertaneja O nosso programa abre espaço pra todo mundo Quer participar do nosso programa? Ligue pra nossa produção Chegou a hora agora Dos lançamentos da semana Lançamento da semana são artistas Que já fazem show Já trabalham, mas gravaram o CD E agora vai lançar Lançamento da semana em nosso programa Esse rapaz aí gravou um DVD no Eucalipto E um CD agora Já que o segundo é o terceiro Vem aí no lançamento da semana Chameguinho do forró Alô cidade de Ergo Cardoso na Bahia Aquele abraço do chameguinho do forró E eu tô indo pra ele Eu moro aqui Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo Nessa distância Pra tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade A grama me deu Eu te amo Você me ama A distância não vai impedir E a minha grana Gastei em cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo é longe Eu vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Eu vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Eu moro aqui Você mora aí Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo Nessa distância Pra tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo Você me ama A distância não vai impedir E a minha grana Gastei em cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo é longe Eu vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Eu vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Eu vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Eu vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou E até me fez chorar Segura a onda Porque pra começar o programa Vem aí essa banda aí Arrebentando Em todo o Brasil Chegando aí Banda Arte Mix Brasil Maravilha É forrozum Arte Mix O chameiro gostoso Do forró Sou forrozeira Tô botando pra quebrar Aqui nesse forró Todo mundo vai dançar Cheguei no balanço No fungado da sancona Cuidado com a cachaça Que você fica na luna Não se vá dançar Pular, pular, pular É nesse xingado Que ninguém me segura Quero, quero, quero Vem você dançar Vem moreninho Vem comigo balançar Dança e balança Pular, pular, pular É nesse xingado Que ninguém me segura Quero, quero, quero Vem você dançar Vem moreninho Vem comigo balançar Dança e dança e balança Dança e dança Venha requebrar Dança e dança e balança Dança e dança Venha requebrar Dança e dança e balança Dança e dança Venha requebrar Dance, 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 balança Dance, dance, venha requebrar Simbora! É forró azul! As mix, volume 2 Chega mais! Sou cacauzinha, tô chegando pra cantar Aqui nesse forró, todo mundo vai dançar Chegue no balanço, no fungador da sanfona Cuidado com a cachaça, que você fica na luna Dance, balança, pula, pula, pula É nesse xingar que ninguém me segura Quero, quero, quero ver você dançar Vem moreninho, vem comigo balançar Dance, balança, pula, pula, pula É nesse xingar que ninguém me segura Quero, quero, quero ver você dançar Vem moreninho, vem comigo balançar Dance, 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 balança Dance, dance, venha requebrar Dance, 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 balança Dança, dança e venha requebrar Dança, dança, dança e balança Dança, dança e venha requebrar Dança, dança e balança Dança, dança e venha requebrar Vem lançar e requebrar Forfão azul Arte mix É show! Faz o sucesso de Bunda e Sertanejo Brasil Para balançar, bola balançar Rebola, rebola, rebola se parar Você entra na doce agora tem que rebolar Rebola, rebola, rebola sem parar Você ajoelhou agora vai ter que rezar Deixe seu cabelo grudar no meu suor Me abraça a verdade e esse amor vai dar um nó Pra quem já não rodei, segura o coração Se quer matar a sede e a cerveja tá na mão Parou por quê? Por que parou? Tá vendo que essa moça tá gostando do calor Por que parou? Parou por quê? Segura na cintura dela e foi pra não mexer Rebola, rebola, rebola se parar Você entra na doce agora tem que rebolar Rebola, rebola, rebola se parar Você ajoelhou agora vai ter que rezar Deixe seu cabelo no chão Deixe seu cabelo grudar no meu suor Me abraça a verdade e esse amor vai dar um nó Pra quem já não rodei, segura o coração Se quer matar a sede e a cerveja tá na mão Parou por quê? Por que parou? Tá vendo que essa moça tá gostando do calor Por que parou? Parou por quê? Segura na cintura dela e foi pra não mexer Rebola, rebola, rebola se parar Você entrou na doce agora tem que rebolar Rebola, rebola, rebola se parar Você ajoelhou agora vai ter que rezar Rebola, rebola, rebola se parar Você entrou na doce agora tem que rebolar Rebola, rebola, rebola se parar Você ajoelhou agora vai ter que rezar Parou por quê? Por que parou? Tá vendo que essa moça tá gostando do calor Por que parou? Parou por quê? Segura na cintura dela e foi pra não mexer Rebola, rebola, rebola se parar Rebola, rebola, rebola se parar Você ajoelhou agora vai ter que rezar Rebola, rebola, rebola se parar Você entrou na doce agora tem que rebolar Rebola, rebola, rebola se parar Você ajoelhou agora vai ter que rezar Rebola, 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 rebola se parar Pra balançar, pra balançar, pra curtir, pra dançar E puleirar e cachançar É galego do forró ao vivo, alô manhinha, alô paiinho E manhinha batia na cabeça e dizia assim Menininho quando crescer vai ser cantor, cantor viu Galeguinho vai ser cantor O galeguinho do forró Galego é pra dançar Olha que zeca preto que soca a mão E zefa preta que soca o japa Zeca preto que soca a mão E zefa preta que soca o japa A família de zeca é da cor de jabuticaba A família de zeca é da cor de jabuticaba Todos os parentes de zeca são da cor de urubu Mas nasceu naquela casa Olha eu aí Eu disse um galeguinho do zóia azul Um galeguinho do zóia azul Um galeguinho do zóia azul Agora não dance não que eu quero ver Eu disse um galeguinho do zóia azul Um galeguinho do zóia azul Só com a doidinha do zóia azul Um galeguinho do zóia azul Um galeguinho do zóia azul Pra todos os raparinheiros do meu Brasil Agora não dance não que doidinha que eu quero ver Eu disse zeca preto que soca a mão E zefa preta que soca em jabuticaba Zeca preto que soca o japa E zefa preta que soca em jabuticaba A família de zeca é da cor de jabuticaba A família de zeca é da cor de jabuticaba Todos os parentes de zefa pareciam delixem Mas nasceu naquela casa Um galeguinho do zóia azul 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 Eu disse um galeguinho do zóia azul 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 Vamos balançar galera Vamos raparigar dançar e beber Alô amigo cadê aquela Basta aí pra me tomar um amado Galego O galeguinho do rosa Pra que rega todo aperreado Foi balar um cabelão Entrou triste na igreja Coçando testa com a mão Seu vigário disse logo Não me metam nesse angulo Mas traz vagabra Batizar um galeguinho Você vai ter que cantor Um galeguinho do zóia azul Um galeguinho do zóia azul Um galeguinho do zóia azul Alô mãe E mamãe dizia Meu filho quando você crescer Vai ser cantor Alô minha E o telefone é 011-6837-7831 O galeguinho do forró Sucesso Esse aí é o furacão da Bahia Robério Os amigos do forró É sucesso O Brasil está cantando E essa decisão De deixar meu coração Esperando por você E diga Que te fez agir assim Pra você fugir de mim Que estou louco por você Diga que eu sou um homem Que te adoro E você a toda hora Tem vontade de te ver Diga que o nosso amor Tá dividido Ouça bem o meu pedido Deixando por você Volta amor E volta amor 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 Amigos do forró Com ele, Vão Silva Segura, Robério É Robério O furacão da Bahia Os amigos do forró É sucesso Me diga O que é essa decisão Que deixa meu coração Esperando por você Me diga Que te fez agir assim Pra você fugir de mim E eu sou louco por você Diga que é derivante E te adora E você a toda hora O Brasil canta E volta bem Os amigos do forró Robério Diga que o nosso amor Tá dividido Ouça bem o meu pedido Pedro de Lara é doido por você Volta Pedro Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Vem alto Vamos quando vocês querem mais Teodoro e Sampaio Mais um sucesso de Teodoro e Sampaio Brasil Maravilha Comprei um boi em mansinho e pão de graça No meu rebanho nunca tive nada igual Por ele ser o melhor e diferenciado Por isso foi batizado com o nome de Vila Por onde passa o meu boi chama atenção Odeio exposição É atração especial A mulherada que gosta de emoção Faz a maior agitação Pra lutar com o meu Bilal É Bilal pra lá É Bilal pra cá Pobre do meu boi Não vai aguentar Essa mulherada Tá ficando louca É o dia inteiro Com Bilal na boca É Bilal pra lá É Bilal pra cá Pobre do meu boi Não vai aguentar Essa mulherada Tá ficando louca É o dia inteiro Com Bilal na boca Sucesso Pesta Pesta Pula O Brasil é grande É o dia inteiro É o dia inteiro É o dia inteiro Estão pedindo mulher chorona Tá aí Tá aí Mulher chorona Ela não tá no programa Atendendo vocês Vamos cantar É o seguinte Mulher chorona Que o Pesta Popular Vai voltar no próximo sábado Mas vem ao Jornal da Gazeta Com notícia do Brasil e do mundo Mas lógico Vamos agora conferir A mulher chorona Obrigado Teodoro e seu pai Teodoro e seu pai Brasil Com notícia do Brasil Com notícia do Brasil Junho do Rio Branco Com notícia do Brasil Vamos ao Jornal da Gazeta Eita mulher chorona Chora feito massa boa Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Chora feito massa boa Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Chora de amor Sucesso 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 Festa popular Só sucesso Sucesso Eita mulher chorona Chora feito massa boa Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Sucesso Chora de amor Chora Chora